E aí galerinha pisada do canal Bazuca Gameplay tudo bem com vocês agora vamos entrar aqui para ver o que que tem tá de boa Banjo-Kazooie galera no jogo Hardcore aí do Nintendo 64 tá ligado Ah não entra aqui não mano agora eu lembrei ó mas tem que voltar no jogo Hardcore do 64 tá bom vamos ver aqui ó eita não é aqui mesmo meu irmão vai lá tá ligado Puxa calma aí tem que colocar um por um parece que você já colocou aperta o botão C para baixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E você quiser colocar todas as peças no quadro basta apertar o botão Z E aí E aí E aí E aí E aí e aí Cara, deixa eu dar aquele toque básico na tela do celular, que é pra ele não desligar, tá ligado? Bebeu uma água aqui, daqui a pouco eu tô sede, tô sede, meu irmão. Ah, na Cavernado Plank, eu lembro um pouco bem dessa fase, assim, agonizante pra cacete. Tensa pra cacete também, difícil um pouco, é a mais. Deixa eu ver. Tá, levantou aqui, hein? E esse aqui, velho? Bebeu uma água aqui, galera? Banjo, o que que tá acontecendo aqui, meu irmão? Onde é que eu tô? Beleza, bebeu uma água pra se hidratar, né? Esse tempo de frio, galera, esse tempo secado aí, é importante beber água, né? Essa bruxa aqui, mas não vou falar que ela não, tá ligado? É importante pro final do jogo. Mas vamos deixar ela pra lá, lá, pra gente, vocês verem eu me lascando aqui no jogo. Deixa eu ver. Ali eu vou deixar pra depois, vai. Eu já estou meio ligado do que que tem ali. Ah, eu sei bastante desse jogo, não, tipo, é um jogo que eu lembro bem das coisas até, então. Mas tem alguma coisinha ou outra que eu esqueço, tipo, a maioria das coisas eu me lembro bastante. Temos que o control de life aí, tá de boa de life. Vamos sair daqui, mamão. Lá vem, galera. Cara, essa fase aqui não é de deus. Tá bom. Tá esse primeiro bicho aqui. Tá bom, velho. Calma aí, calma aí. Tá mais. Irmão. Eita, primeiro digio. Tá. É o seguinte, temos que fazer racionalização, tá ligado? De favo de mel aqui. É bom fazer, né? O agonia que dá agora, tá ligado? Nossa, velho. Nossa, velho. Assinei ele o do lixo do meu, sabe que tem aqui pra vocês, é? É aflisco. Nossa, olha os lag. Tá. Cara, vamos, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar ar fresco aí pra ele, né? Ar fresco, cheio de lixo. Vamos ver aqui. Tá, vamos lá embaixo. Mano, essa é uma das partes mais agonizantes do jogo, se ainda não. Cadê? É tenso pra você sair daqui, tá ligado? Tem... Cadê o peixe, velho? Meu irmão, cadê o peixe, velho? Vamos fazer falta de ar aqui, tá ligado? Pega, pega a bolha. Eita. Cara, deixa eu encher meu ar, tá ligado? Sonic aqui. Estamos jogando Sonic já, nem mais banho de casuí. Tá. Não deixa o Didi pra lá. Vamos pegar o ar, velho. Não tem como não. Cadê o ar? Ah, tá de boa. Vai. Calma, anda aqui. Bicho, me dá aí. Me dá. Cadê ele, tá ligado? Tá. Ah, se estiver com pouco? Ah, é. Se estiver, é faltando já, porque... Tá bolhando alimentar muito a energia aqui, não, mas... Tá. Aqui tem que dar... Aqui tem que dar... É. Quentra tenha fresco Você encontra recompensa nas costas de Quentra Bora pegar um ar aqui Vamos sair daqui Tá Aí, velho Já pega aquela pipoca Já que você vai ficar aqui assistindo isso aqui a tempo Cadê? Tô numa meia hora Tá Vou pegar a minha recompensa que ele falou Então, velho Aqui eu vou fazer o seguinte É bicha, vai Calma aí Eu vou primeiro fazer as coisas que tem que fazer dentro do Blanker, tá ligado? A gente vai maltratar o bicho aqui Já tá maltratado Vamos lá Tipo a primeira Tem que vermelha Antes de entrar aqui, tá ligado? Calma aí Vamos ajeitar aqui a câmera Tá Tá acertando Tá Pá, caiu Não Não, velho Vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Tá 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 de boa Ajeita a câmera Ainda Dor de dente Se foi O que que tinha do outro lado ali? Vamos ver Achei Achei um Iki Token Iki Token Sei lá que ele fala Iki Token Mas é Cabuca Tá de boa Nossa Nossa, velho Os bichos dentro dele Meu irmão Calma aí, tá ligado? Tá Não, não Substituir os osso dele por ferro, velho É pra ficar nutrido, né galera? Vamos Não Pra que a gente ganha fazendo isso aqui? Vamos ver Eu não lembro, não lembro de verdade Ah, banjo Nenhum Nenhum louco ali, cês batendo Tá Beleza, último, né? Ah, o nível da água sobe É É Tá, tem um Didio Didio não Peça de quebra-cabeça aqui Peça de quebra-cabeça aqui E ali também, do outro lado Embaixo tem um Didio Cara, eu tô jogando isso aqui tudo na raça, tá ligado? Tá, vamos lá pro outro lado agora Deixa eu ver Tá, vamos sair Agora a gente, tipo, já fez esse pequeno processo aqui, né? Vamos sair e vamos fazer o seguinte, ó Tá vendo isso aqui? Aí Tá vendo? Tchau Não! Tchau! 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 Tomamos um aqui De boas, mas tá de boas Tá mal o dó do bicho, velho Só pra cacete Vamos ver De movimento, usa as asas com o escudo, tá Deixe vulnerável Certo, só quero dizer A parte do botão seja direito Mantenha pressionada Z Use o analógico, pode dar pra não ver Sabiamente, como Esse movimento requer apenas de olho Você só poderá carregar Dez delas E leve cinco Pernas valiosas por você Sua energia está um pouco baixa Eu vou enchê-la pra você Você aprendeu todos os movimentos Deste mundo O resto é com você Tá bom Beleza Aí, passamos Acho que a gente já pegou tudo que tinha pra pegar aqui dentro Só falta tipo uma coisa Eu acho Eu acho que a galera Ou não Será que eu tô viajando Deixa eu ver Vou conferir Vai Quero ver se falta só Tá de boas Vamos entrar aqui Em vez de vir pra cá Vamos pra cá Putz, não falta nada não É de boa Eu pensei que tinha alguma coisa ali Deixa eu ver Dá um toquinho básico na tela do celular Tá de boas Tá de boas Vamos começar a fazer as coisas em volta dele agora Entendeu Será que dá pra subir por aqui Tá, tá Tá, bola de boa aqui Tá ligado Controle do 360 Tá na ajuda Meu irmão Eita, eita Aí Acolheceu Vamos ver Tinha outro lado também Ah, daí você até Reblucai o Shetimi também Né, velho Toma aí Toma E aqui Tá ligado É mesmo Tem essas entradas Aí Mas essa aqui Ó Pelo de coisinha Mano A entrada dessa Dá uma agonia Tá ligado Tá ligado E aí Já vamos com o Banjo já que é mais lento é de boas deixa eu ver o que tem por aqui já tá vem aqui e tal faleceu vamos ver aqui não mano tá nois, tomou um, tá ligado aqui é o que tá ligado nossa vamos ver o que tem aqui tá bom tem outro cano aqui meu irmão isso aqui dá onde tá ligado tem que sair daqui que nem um louco agora tá ligado meu irmão tá acabando aqui tá ligado bora 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 sai 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 aí tá vai ser nadadeira aqui dele não esqueci é nadadeira mesmo acho que asa não é tá ligado nossa ah nem briga mãe 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 Ah Jijo Tá. Aí, ó. Ganta, ganta. Tá. Vamos subir aqui pra ver. Somos Snippers. Eu acho que era isso. Até não deu tempo dele. Eita, calma aí. Vamos vazar daqui, meu irmão. Tô tá no 4. Tá bom. Quer saber, ó. Vamos tudo se morrer aí. Falou pra vocês, mano. Vocês estão atrapalhando aqui no bagulho, tá ligado? Vão embora, tio. Escalha chato demais, velho. Tá de boas. Eita, já. Eita, já. Deixa eu ver. Vamos embora daqui. Mano, será que tá em um desses canos aí? Quer saber. Ah, não. Ele é pena. Não. Aqui é... Aqui é bom. Deixa eu ver. Vai dar tempo. Mano. Deixa eu ver se tem um lugar que eu não fui, tá ligado? Ah, ali, ó. Ó. Pra chegar lá. Tá, dá um pulo aqui. Vamos lá, aí. Aí, pegando tudo, tá ligado? Eu acho. Todas as notas desse mundo. Deixa eu ver só uma coisa aqui, ó. Estatísticas. Cavernado Planker. 10, 2, sim. De boa. Então, vamos vazar daqui. Até pro outro lado. Tchau, tchau. 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 Beleza, mano, vamo embora, tá ligado? Falou! Agora vamo... Galera, qual sua melhor pontuação musical desse mundo? Agora é 100. Show! Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diz seu like, se inscreva, comente, compartilhe e não esqueça de clicar no sininho pra não receber... pra não perder nenhuma das notificações do canal e vídeos divertidos como esse, beleza? Beleza, né, meu amor? Falou!